Fala galera do canal de EclatTV E hoje nós vamos usar aqui Uma das melhores variações de logbait galera Que é Valkyrie, Tesla E barril de Goblins Daí o resto das cartas é tudo de logbait Vamos puxar aqui a primeira batalha galera Pegamos o Ragnar do clã Lá a oficina Boa sorte pro cara Vamos mandar aqui um barril de Goblins Galera Tá, ele jogou com o barril de Bárbaro Vamos jogar aqui a princesa Enfim galera, vamos jogar aqui um tronco Vamos jogar aqui uma grande de Goblins Ele tá com o corredor Fala o seguinte, jogar uma Tesla aqui Acho que ela sozinha defende né Ai galera Vamos jogar aqui uma Valkyrie Barril de Goblins aqui Ai galera Começar de leve com a princesa Vou jogar uma grande de Goblins aqui Pra separar Ai galera Acho que eu errei foguetão É, acertei a bruxa Mas errei na torre Foi mal galera Vamos jogar aqui uma Valkyrie Pra Proteger a princesa Um barril de Goblins aqui Ah galera Ele jogou com o corredor Meu Deus do céu Meu Deus Show aqui Espírito Gelo Ah galera Valkyrie Valkyrie Barril de Goblins Princesa Galera Ele tá com o deck muito counter Véi Vou jogar uma Tesla aqui Espírito Gelo aqui Uma Valkyrie aqui galera Barril de Goblins Gangue de Goblins Isso galera Acho que isso vai dar bom Isso galera Ai Acho que nós vamos perder essa galera É, vamos perder galera Infelizmente nós perdemos essa partida Mas enfim Vamos jogar outra Puxar aqui Segunda batalha galera Pegamos O Xing Ling Do clã Xing Ling Boa sorte Vamos começar com uma Valkyrie aqui Ele tá com 3 musqueteiras Nível máximo galera Nível máximo Tacar foguetão aqui Só pra derrotar essas Musqueteiras Ervas Fazer quente Espírito Princesa Gangue de Goblins aqui Defendeu bem galera Estão pegando um cara com X besta Tão pegando um cara com X besta Aqui Trollando nossa princesa galera Caramba galera Ele tá com um mago Que deck estranho Eu pensei que fosse 3 musqueteiras Mas é um deck mais estranho, tipo assim Beleza, galera Vamos conseguir Vamos fazer o seguinte Jogar aqui Gangue de Goblins, galera Beleza Conseguimos defender bem Nosso Goblins Evil Dá muito dano Vamos jogar um Barril de Goblins Uma princesa aqui Galera, olha o dano nosso Nossa, galera Nosso dano tá muito bom Tão dando bastante dano Jogar aqui Não precisa jogar nada, galera Só jogar um Espírito de Gelo, né Beleza, galera Vamos começar aqui de trás com Valkyria Vamos jogar foguetão aqui Pra finalizar tudo Beleza Vamos jogar um Princesa aqui, galera Ele tem Gigante Ireal ainda, cara Que deck estranho Vamos jogar aqui uma Valkyria, galera Uma Gangue de Goblins aqui Espírito de Gelo aqui, galera Beleza Defendeu muito bem, galera Só segurar agora que a gente ganha Vamos jogar aqui uma Princesa, galera Não adiantou nada o Poison dele Vamos jogar aqui um Barril de Goblins Uma Valkyria Uma Gangue Tá, ele vai defender Mas nós vamos ganhar, galera Galera Ganhamos, galera Muito bom Então é isso que foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Para não perder os próximos vídeos Tchau 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 Tchau